Eu disse aqui ontem no canal que o público brasileiro deveria dar um pequeno voto de confiança para Charles Dubronx, que na hora do vamos ver não vai ser essa zebra toda, porque está se desenhando um tiroteio franco entre ele e Benil Dariusha na luta co-principal do UFC 289. E nessa situação, o iraniano é igualmente atingível, tem menos punch e menos experiência contra a competição do mais alto nível. Pode ser que mesmo nesse cenário os danos recorrentes acumulem e Charles seja nocauteado ainda assim? Pode, claro. Meu ponto é que não acho ele zebra. A alternativa a isso é Dariusha virar wrestler, conseguir converter pelo menos uma queda por round e amarrar a luta no chão. Ele já foi bem sucedido fazendo isso no UFC? Já. Mas essa não é a especialidade da casa e os adversários não tinham o mesmo nível do Charles. É improvável que ele vá por esse caminho contra o Charles e se dê bem. Primeiro porque a base do brasileiro está muito sólida hoje em dia, ele tem treinado bastante wrestling. Slama Racheve, por exemplo, teve duas quedas negadas. Quando conseguiu converter uma, o brasileiro rapidamente levantou, não arranjou nada no setor. Entre parênteses, lembrando que o desfecho no chão foi depois de um knockdown e não de uma queda, o Charles estava grog. Em segundo lugar, porque o risco é tão grande quanto ou até maior do que trocar porrada franca. Qualquer erro de cálculo na mudança de nível, o pescoço é laçado. Ou qualquer erro de posicionamento no chão pode custar um pescoço, um braço ou até uma inversão. Charles acabar por cima pontuando mais. Por fim, Darius precisa fazer barulho, ter uma atuação definitiva caso queira garantir o Tyroshot. Acho que uma decisão morna, chata, controversa, que irrite o público local, manda o Tyroshot lá para a Austrália em caso de vitória do Volkanovski. Então, quando o Charles marchar para frente, dando todas as iscas do mundo, abrindo a defesa e chamando para o concurso de marchesa, vejo o Beni e o Darius abraçando o caos. Charles, de fato, levou a knockdown em todas as rodadas nos três últimos anos. E Darius, faixa preta de jiu-jitsu do Romulo Barral, não teria medo de acompanhá-lo ao chão, como o Mahashev não teve. Mas, de novo, quem garante que ele vai conectar primeiro? O Beni foi nocauteado o mesmo número de vezes no UFC. Sua carreira também é longa, a quilometragem é alta. O favoritismo de 2.30 para 1 que vemos lá na stake, para mim, não reflete o cenário que tenho na cabeça para essa luta. Claro, se qualquer um deles for nocauteado no primeiro round, tudo que estou dizendo vai parecer papo de maluco, né? Vai parecer que a luta não era equilibrada. O lance é que o risco é muito alto, não há um grande prêmio em qualquer um dos lados. Essa é uma luta muito difícil de se apostar. E, ainda por cima, Charles terá que lutar contra uma verdadeira maldição se quiser ter o braço levantado no próximo sábado. Digo isso porque o brasileiro estará lutando no Canadá pela quinta vez na carreira. A primeira foi em 2010 contra o Jim Miller, a segunda foi em 2012 contra o Cami Swanson, depois ele pegou o Max Holloway em 2015, e, por fim, Anthony Petsch, agosto de 2016, em Vancouver, mesmo local do evento do próximo sábado. E o que todas essas lutas têm em comum? Ele perdeu. O Charles é 0-4 no Canadá. E tem mais, todas as derrotas foram por nocaute ou finalização. E mais ainda, contra o Max Holloway, o Charles teve ruptura do esôfago, a lesão mais grave em 16 anos de carreira. Terra arrasada total. O cara não deveria nem passar perto do Canadá. Bom, então vocês já sabem o que toda essa zica, toda essa maldição quer dizer para o UFC 289, certo? Exato, absolutamente nada. Meu irmão e minha irmã, essa total coincidência e aleatoriedade só vai entrar em campo se o modelo mental do Charles permitir. É só se ele entrar derrotado, cabisbaixo, pessimista, porque tá no Canadá. Só se ele acreditar em fantasma. Felizmente, parece que não é o caso. Em primeiro lugar, porque topou a luta. E em segundo lugar, porque Charles disse o seguinte na coletiva de imprensa hoje, abre aspas. Quando o Diego Lima me falou sobre essa luta, disse que tinha um novo desafio. Que eu tinha que dar um novo passo para voltar ao topo, que é vencer no Canadá. Toda vez que vim aqui, tava frio, com neve. As coisas já mudaram, tá legal, quente, tudo lindo lá fora. As coisas estão diferentes e tudo vai mudar. Perfeito, deixa essa superstição pra gente que tá na arquibancada. Pra ele tem que ser mais um alvo de conquista, matar esse retrospecto ruim no Canadá. Então, no final das contas, Charles tem que cagar pra qualquer tipo de maldição. O que preocupa é a mão direita e o wrestling do Dariush. Na minha opinião, muito mais a mão direita do que o wrestling. E sim, teremos promoção da stake com o sexto round pro UFC 289. Mas só vou anunciar na live de sábado, que começa 3 horas da tarde. Então, fiquem ligados e quem quiser se adiantar, já se cadastra lá com código promocional sexto round. Tudo junto em letra minúscula, beleza? E claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que essa maldição do Canadá vai entrar em campo? É mais um fator contra o Charles pra luta com o Dariush? Ou esquece isso, não tem nada a ver, isso não entra em campo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se você é mais supersticioso ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também não percam a resenha de ontem, que foi sobre o casamento Charles do Bronx versus Bneil Dariush. E porque eu acho que o público brasileiro deveria dar um voto de confiança. Isso quer dizer que o Charles vai ganhar, já ganhou? Nada disso. Mas não vê-lo pelas costas e como zebra dessa forma. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.